Direto da redação, as principais notícias. Começando por essa, preso desde 2016, Antônio Palocci deve deixar hoje a carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. A decisão foi do TRF e levou em consideração a colaboração premiada do ex-ministro. Vamos ao vivo pra lá com o Rodrigo Silva. Boa tarde, Rodrigo. Como está a movimentação? Até agora nada dá saída de Antônio Palocci. Está tudo pronto, a Polícia Federal está apenas esperando a ordem da Justiça para sair. A movimentação foi tranquila por aqui durante toda a manhã. O Palocci deve ser levado, então, à sede da Justiça, onde vai colocar a tornozeleira eletrônica e de lá já sai direto para casa, provavelmente acompanhado por seus advogados. Qualquer novidade, a gente volta ao vivo aqui da Superintendência da Polícia Federal. Valeu, obrigado pelas informações, Rodrigo. Qualquer momento, Antônio Palocci sai daqui, você fica sabendo, é claro, em primeira mão. Estamos ao vivo por lá. 26 graus agora, máxima prevista para hoje de 25 graus, ou seja, já superada. Esta é a Avenida Visconde de Guarapuava, na região do bairro Batel. Vamos dar uma passadinha pela Avenida Marechal Floriano Peixoto. Temos aí tempo nublado na capital, porém, temperatura até que alta. 26 graus. Nesta semana, um policial civil que teve um surto psicótico movimentou a polícia ameaçando se suicidar, também ameaçando outros vizinhos. Casos assim acontecem, mas poderiam ser evitados. Se uma lei estadual fosse cumprida. Esse rapaz que tentou suicídio ontem, ele já vinha tendo problemas recorrentes. Como é que esse moço estava armado ainda? Como ele ainda não tinha sido afastado? Não tinha sido disponibilizado um tratamento para esse rapaz? De acordo com o Sindicato dos Policiais do Paraná, a resposta para estas perguntas é o não cumprimento de uma lei de 2007. Há 11 anos, todos os policiais civis e militares deveriam ser obrigados a fazer exames psicológicos a cada 12 meses, passando por três profissionais diferentes. Médico, psicólogo e assistente social. Só que na prática, isso nunca aconteceu. E essa lei, ela está no vazio, está no vácuo, porque ela não é cumprida. O investigador, que teve um surto psicótico em seu apartamento no bairro Água Verde e mobilizou a polícia durante sete horas, já tinha apresentado problemas. Ele responde a um processo disciplinar e a uma investigação. E o que provocou tudo isso foram as dificuldades no trabalho. Faz concurso para investigador de polícia ou para escrivão de polícia e fica cuidando de preso, entendeu? Tendo que dar visita, passar sacola, fazer remoção de preso, levar preso para audiência. Isso não é trabalho de policial civil. Relatórios da Secretaria de Segurança Pública mostram o número de problemas identificados em policiais que procuram atendimento, como depressão, ansiedade e o uso de medicamentos controlados. Mas a maioria dos profissionais nem conhece essas doenças. Por isso, o próprio sindicato oferece um psicólogo. Muitos deixam de buscar para não se expor. Então, o sinclapol preocupadíssimo com essa epidemia que nós estamos vivendo, porque, gente, da última semana, de 2017 até hoje, já foram seis. Então, nós contratamos um psicólogo que tem o consultório dele particular, lá no endereço dele, e o policial só precisa ligar, marcar e ir lá para ser atendido. Este ano, a categoria entrou na justiça pedindo o cumprimento da lei. Nós merecemos que a administração pública nos dê atenção, se preocupe com a nossa vida, com a nossa sanidade mental, com a nossa vida familiar, com a nossa vida em comunidade. Afinal de contas, antes de sermos polícia, nós somos cidadãos parnaenses, que merecemos do Estado atenção, assim como todos os outros. Bom, em nota, a Polícia Civil informou que existe um entendimento firmado pela Coordenadoria de Segurança e Saúde Ocupacional para que os policiais sejam avaliados anualmente por uma junta de três profissionais. Esta nota informa também que a Polícia Civil tem o Centro de Psicologia Jurídica e Atendimento Multiprofissional. Isso para atendimentos psicológicos de policiais civis. Eles passam por avaliação, orientação e, se necessário, a retirada da arma pode acontecer. E eles também podem passar aí apenas a fazer serviços administrativos. Esta é a nota da Polícia Civil. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na sequência você vai ver. A gente vai falar do caso Daniel. A justiça aceitou denúncia contra sete suspeitos daqui a pouquinho aqui. De volta e com imagens ao vivo da capital paranaense. 26 graus agora, até a Avenida 7 de Setembro, na região do bairro Batel. Vamos dar uma passadinha pertinho dali pela Avenida Iguaçu, no bairro Agua Verde. O Tribunal de Justiça decide daqui a pouquinho o futuro do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carle Filho. Ele responde pela morte de dois jovens, o acidente que aconteceu em 2009, você deve se lembrar. Quem nos traz mais informações na tela é a repórter Mariana Braga. E hoje o julgamento não trata sobre se Carle Filho é culpado ou não. Isso já foi definido nove meses atrás por júri popular, quando ele foi condenado por homicídio por dolo eventual. O que acontece hoje é um julgamento específico sobre a pena, que até então foi definida por nove anos e quatro meses. O que acontece é que a defesa de Carle Filho pede a redução para sete anos e o Ministério Público pede a extensão para 14 anos. Nesse julgamento também será definido se ele vai cumprir em regime semiaberto ou se ele cumpre já desde o começo em uma penitenciária. Daqui a pouco começa então o julgamento às 13 horas e nós vamos acompanhar, trazendo mais informações na segunda edição do jornal. Está aí, muito obrigado Mariana Braga pelas informações. Se tiver a pena reduzida ele não vai preso, não fica em regime fechado. Se tiver a pena aumentada ou mantida vai. A justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Paraná contra sete suspeitos de envolvimento na morte do jogador Daniel. Agora os sete denunciados se tornaram réus na tela, para você entender. Os sete denunciados pelo Ministério Público se tornaram réus no processo. A juíza responsável pelo caso, Luciane Regina Martins de Paula, de São José dos Pinhais, analisou as investigações, provas e depoimentos colhidos no inquérito policial. A juíza considerou que existem indícios mínimos de materialidade e de autoria dos crimes. Ela classificou como minuciosa investigação criminal dos fatos e dos investigados. Edson Brites, assassino confesso do jogador. E os três rapazes que o acompanharam no carro no momento da tortura e morte de Daniel, David William Volero Silva, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e Igor King, vão responder a ação por homicídio com três qualificadoras, motivo desprezível, tortura em meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. E ainda por ocultação de cadáver, fraude processual, já que teriam alterado a cena do crime, e corrupção de menor, já que existiam adolescentes na festa, que inclusive presenciaram os crimes. Brites ainda vai responder por coação pelas cinco vezes em que teria pressionado testemunhas para que alterassem a versão dos fatos. A esposa de Edson, Cristiana Brites, que alega ter sido vítima de uma tentativa de estupro por parte de Daniel, também vai responder por homicídio qualificado por motivo desprezível. O entendimento da juíza foi de que, segundo testemunhas, no momento em que a vítima estava sendo espancada, não se viu Cristiana tomando alguma atitude para evitar a morte de Daniel. Cristiana ainda teria dito, não deixa matar ele aqui dentro de casa, e não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é. Ela ainda vai responder por fraude processual, corrupção de menor e coação de testemunhas, mesmo os três crimes que a filha do casal, Alana Brites, virou ré. É uma interpretação que fez o promotor e o fez tão somente para segurar a Cristiana presa, imputando-lhe, encrepando-lhe o cometimento de um homicídio, fazer uma carga acusatória maior, porque ele tem medo que ela seja posta em liberdade e que ela fale com a imprensa. Já a amiga de Alana, Evelyn Brizola Perusso, vai responder por ter supostamente mentido em depoimento, por denunciação caluniosa e falso testemunho. A partir de agora, os réus serão notificados e devem apresentar suas testemunhas de defesa. O Ministério Público vai indicar as testemunhas de acusação e todos serão ouvidos pela juíza. Na sequência, os réus serão interrogados. Edson Brites e os outros envolvidos poderão ir à júri popular, caso o homicídio seja considerado intencional. Quem precipitou essa tragédia chama-se Daniel. Precipitou cometendo crimes contra uma mulher vulnerável na cama. Ele é o responsável pela construção de um criminoso e pela desgraça de uma família. O ato criminoso e violador dele gerou essa tragédia. O jogador Daniel Freitas foi encontrado morto com sinais de tortura no fim do mês passado, no dia seguinte à festa de 18 anos de Alana Brites. A comemoração, que começou em uma casa noturna, continuou na residência da família da aniversariante. Edson Brites contou à polícia que saiu por volta de 8 horas da manhã e, quando retornou, encontrou Daniel em sua cama, tentando estuprar sua mulher, Cristiana. Ele, então, espancou, mutilou e matou o jogador. Complicado, né? Crime realmente que chamou a atenção aí de todo o Brasil. Ao longo da programação, inclusive agora no Galão da Band, mais informações. Vamos direto para o estúdio dele. O que é o Brasil?